Paulista, na região do Circuito das Águas e também no sul de Minas. Ah, eu sei de uma classe da rádio. Maravilha. A democracia, vou contar então resumidamente a história. A democracia, com ideia, com filosofia, com princípio, existia na Europa desde o século XIX, com a ideia de construir sociedades línguas, justas e solidárias. Esse pensamento se transforma em partido político pela primeira vez na história, em 1942, quando o estadista italiano Alcide Degaspe funda o PDC, Partido Democrático Cristão, na Itália. Essa ideia caminha na Europa e em 1945 chega na Alemanha, quando o estadista alemão, Conrad Alenáua, funda a CDU, União Democrático Cristão, a mesma CDU da primeira-ministra alemã, a legião americana. Nesse mesmo, na hora de 45, estava na Europa o grupo de 12 anos, liberado por portação de direitos da URSS de Sanzai, Rio de Janeiro, Júnior. E esse grupo retorna ao Brasil, imotivado pela ideia de construir sociedades línguas, justas e solidárias, no dia 9 de julho de 45, no centro de São Paulo, no Teatro Municipal, fundo aqui no Brasil, o PDC. O partido levantava a questão, e o PDC logo cresce. 48, agora o quadro será governador pela democracia cristã, 50, André Franco Motoro, será governador pela democracia cristã, ministro da Béclat de 50, José Arrista, entra na juventude democrática cristã, no Paraná. Em 58, Nelson Marquesa, em Santa Maria, com 19 anos, será governador. Em 62, eu entro na história, quando eu me vivi em Porto Alegre, eu sou Raúcho, na juventude democrática cristã. Hoje eu tenho 56 anos de democracia cristã. Mas chega em 65, e aí eu come a primeira tragédia da democracia cristã no Brasil. Foi o ato institucional número 2 do regime militar, que extinguiu todos os partidos, todos os três partidos cristã, criando um partidário. O presidente nacional da democracia cristã era o então deputado federal, Franco Motoro. O presidente aqui de São Paulo era o soltoso deputado, Roberto Cardoso Alves. Depois disso, a gente fica 20 anos fora do cenário político brasileiro. Mas em 1985, por ocasião da reorganização político-partidária, um médico do Rio de Janeiro funda novamente a democracia cristã, com o mesmo nome, PDC. E aí descobre que aqui em São Paulo estava um antigo militante. Eu já era empresário em São Paulo, advogado em São Paulo, e sou convocado para presidir o partido, ser o candidato do partido a prefeito da capital. Nesta eleição municipal de 85, que nasce o Rímel em Mael, um democrata cristão. Em 86, o PDC elegeu cinco deputados federais constituintes. Eu, por São Paulo, uma das maiores votações do Estado, um no Rio de Janeiro e três em Goiás. Em 1990, a democracia cristã elegeu 22 deputados federais. O povo de São Paulo me reelegeu como deputado federal. Em 92, nessa mesma eleição de novembro, nós elegemos mais dois senadores, ficando com quatro senadores no Senado da República. Na eleição municipal de 2000, de 1992, nós elegemos 211 prefeitos, inclusive o prefeito de Amparo, foi eleito pela democracia cristã em 92, e mais de 200 e 10 cidades no Brasil. O prefeito na época era o João Sinta, né? Bonita, Guaratinguetá, Tabão da Serra e tantas outras. Mas só um ano depois se abateu sobre a democracia cristã a segunda tragédia. Uma decisão profundamente equivocada promoveu a fusão do PDC com o PDS. Eu estava no meu segundo mandato, liderei a resistência, que estrutaram ao meu alcance, mas no dia 13 de abril de 1992, ocorre a fusão e a democracia cristã é destruída, dava segunda vez, com o partido político no Brasil. Mas só dois anos depois, juntamente com 114 companheiros, totalizando 115 fundadores, refundamos a democracia cristã, e aí acrescentamos um S, e o partido passou a chamar-se PSDC. Para reconstruir a democracia cristã, foi quatro vezes que a didata a presidente da República. Hoje os 115 fundadores são mais de 250 mil democratas cristãs no Brasil, estamos em mais de 2.500 cidades, e o partido hoje é novamente uma grande força política no país. Pronto. Você ficou professor em democracia cristã agora, João? Pois é, deputado. Esse resumo é importante para as pessoas entenderem que a democracia cristã representa uma corrente de pensamento. Tem um objetivo claro, não é isso, deputado? Com certeza. Ela se fundamenta no humanismo e na dignidade da pessoa humana. Porque, hoje em dia, o Brasil tem mais de 30 partidos registrados, e sempre quando se fala em reforma política, fala em diminuir o número de partidos, porque muitos partidos, na verdade, não representam uma corrente de pensamento. Não é isso que ocorre com a democracia cristã, não é isso? Com certeza, e veja, a democracia cristã é tão forte, tão forte, que na Assembleia Nacional Constituinte, quando terminou a Constituinte, fiquei entre os 15 Constituintes com o maior número de propósitos aprovados. Eu aprovei 145 propósitos, e a maior parte delas está na Constituição. E uma delas tem muito a ver com o Amparo. Eu sou o autor do artigo 180 da Constituição, que estabelece que a União, os Estados, os municípios e o Distrito Federal, apoiarão e incentivarão o turismo como fator de desenvolvimento econômico e social. Entendi. Dessas propostas, tem muitas no campo do trabalho, dos direitos trabalhistas. Qual que o senhor elenca como a mais importante dessa área do campo do trabalho, deputado? As conquistas sociais dos trabalhadores. Eu sou o autor de todos os avanços sociais dos trabalhadores. Não é de quase todos, de todos. Redução na jornada de trabalho de 48 para 44 horas semanais, A proteção contra a despedida imotivada, sem justa causa, Mediante indenização compensatória, sem prejuízo de outros direitos. O aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, e no mínimo 30 dias. Hoje são mais 3 dias por tempo de trabalho do empregado na empresa. O direito do trabalhador ou a ver, incentivos para proteger o mercado de trabalho da mulher. Mas tem uma outra conquista minha, muito importante para o Amparo e toda a região. Qual é? É o nosso compromisso com a agricultura familiar. Coloquei na Constituição que quando um pequeno produtor rural trabalha a terra sozinho ou com a família, Ele não paga o imposto da terra. Hoje são milhões de pequenos produtores rurais em todo o Brasil que não pagam o IDF, O Imposto Territorial Rural, graças à democracia cristã. Coloquei na Constituição que as terras dos pequenos produtores rurais não podem ser desapropriadas para efeito que for pagada. Isso foi importante demais para impedir o terrorismo no campo. Bastaria um poderoso chegar ao pequeno produtor rural e dizer, olha, se você não me ajudar, não votar em mim, Ou em quem eu indicar, vou tomar a tua terra. E se estabeleceria o terrorismo no campo. Hoje, graças à Constituição, graças à democracia cristã, isso não pode o Congresso. Muito bem. Na época da Constituinte, deputado, o senhor foi considerado pelo DIAP um dos 100 deputados mais influentes, um dos 15 líderes do Congresso que fizeram mais propostas para a Constituinte de 88. E hoje a Constituinte completa, hoje em 2018, completa 30 anos. O senhor acha que o Brasil tem que ter uma nova Assembleia Constituinte para fazer mudanças estruturais que o Congresso atual não consegue fazer, para inclusive não mexer nos próprios privilégios dos deputados e senadores? Ou o senhor acha que essa Constituinte, feita lá pelo senhor e pelos demais colegas na época, ainda é atual hoje? É muito atual. Ela tem que... Não é recomendável mexer na Constituição agora. Ou deixar mais tempo, ela madurecer mais, os tempos também mudam. Mas a nossa Constituição é considerada uma das melhores Constituições do mundo. E para eliminar esses privilégios, igual às ruas dos parlamentares, vai acessar a Constituição. A legislação interconstitucional é capaz de fazer isso. Entendi. Deputado, o senhor é novamente candidato a... pré-candidato a presidente da República, é isso? É, exatamente. Veja, nós tivemos no final do ano passado o 19º Encontro Nacional de Presidentes de Letores Estaduais. E aí eu disse aos companheiros nossos líderes estaduais o seguinte, olha, a minha tarefa de reconstruir a democracia cristã está concluída. Em 14 a gente voltou ao Congresso Nacional, o partido hoje é muito forte no país, então essa tarefa da reconstrução, ela está... Eu a considero concluída. Aí os meus companheiros disseram, tá bem, presidente. É verdade, você reconstruiu a democracia cristã, só que agora tem outra missão. Agora você tem que reconstruir o Brasil. E eu disse sim. Muito bem. Deputado, o jornalista Rafael Leopoldo, ele está conosco aqui no estúdio da rádio, tem uma pergunta para o senhor também. Muito bom. Boa tarde, deputado. Eu só queria saber, foi no dia 15 de março, agora que o senhor lançou sua pré-candidatura lá no Acre, né? Lá em Rio Branco, no Acre. Então, eu gostaria só de saber qual que é a estrutura que o senhor está organizando para disputar essa eleição? É, a estrutura é a própria estrutura do partido. Nós estamos presentes em mais de 2.500 cidades, temos mais de 250 mil democrata cristãos no Brasil. Então, a campanha vai se dar no plano nacional, a partir das lideranças da democracia cristã e do apoio fantástico que nós estamos recebendo hoje nas redes sociais. É uma coisa impressionante. Se você entrar na minha fanpage, eu convido para que você o faça, como também convido a todos os ouvintes para entrarem na minha fanpage. A minha fanpage é Emael Oficial. Esse oficial é com letra maiúscula, o A. Emael Oficial. E lá você vai ver os depoimentos, é uma coisa muito forte. E as pessoas são muito criativas. Um deles colocou na fanpage o seguinte. Existem duas palavras no Brasil com a sequência de letras. E, Y, M, A. Aí colocou, Emael é uma delas, qual é a outra? Ah, em seguida, os intervalos, os começaram. Bom, a outra palavra é Neymar. Ah, muito bom. Deputado, o senhor já foi quatro vezes candidato, né? Em 98, 2006, 2010, 2014. A marca maior de votos que o senhor alcançou foi na primeira vez, né? E... Queria falar um pouco sobre isso? Sim, sim, é então, era exatamente isso. O senhor queria saber como que o senhor vai estruturar esse trabalho para tentar ultrapassar essa média de votos que o senhor tem regularmente. O problema é o seguinte, o problema é o meu eleitorio. Se você entrar no site do TSE e acessar a minha votação na eleição de 1998, você vai verificar o seguinte, nas cidades pequenas e médias, até 40 mil eleitores, exclusivo, não inclusive 40 mil eleitores, a minha votação, o meu percentual de votos válidos era uma coisa muito interessante. Em que ano? Em que ano? Na primeira eleição, 98. Ah, 98. Na primeira eleição. Então, todas as cidades, pequenas e médias, até 40 mil eleitores, exclusivo, o meu índice de votos válidos era muito interessante. A partir das cidades com 40 mil eleitores ou mais, esse índice descencava, chegando a ser 52 vezes menor. Chegando a ser 52 vezes menor. Por exemplo, Dom Pedrito, no Rio Grande do Sul. Eu tive um eleitorado de 22 mil eleitores, eu tive aproximadamente 200 mil votos. Em outra cidade, de porte bem maior, aí com 200 e poucos mil eleitores, aí eu tive 5 votos. Então, e a gente não sabia por que que isso acontecia. Recentemente, no final do ano passado, nós descobrimos. Qual a razão? Em 1998, teve início da utilização de urnas eletrônicas. E naquela eleição, elas foram utilizadas em 537 cidades com 40 mil ou mais eleitores. Então, se explicou. E a partir das eleições seguintes, essa fraude se espalhou em todas as cidades. Agora, hoje, nós estamos com uma campanha nacional, salve seu voto, forçando o TSE a ter voto impresso em todas as urnas. E não apenas em 30 mil urnas, como o TSE decidiu fazer o voto impresso. Entendi. Deputado, o senhor está me escutando? É o João Campos. Estou me ouvindo bem. Deputado, o Brasil, essa semana, foi pego de surpresa, vamos dizer assim, mas não foi surpresa, com a paralisação dos caminhoneiros. E isso chamou atenção para a política de preços adotadas aí pela Petrobras e pelo governo federal. O que o senhor, como candidato a presidente, pensa desse movimento e do preço dos combustíveis hoje no Brasil, deputado? Bom, eu coloquei ontem uma minha posição oficial na minha fanpage sobre isso, dizendo o seguinte, o Brasil hoje vive um dos mais graves e perigosos momentos da sua história. Você tem a insegurança em todo o país, a rebelião dos caminhoneiros escancarou a realidade da brutal carga tributária que esmaga empresas e pessoas, impedindo o Brasil de crescer. Então, esse foi um mérito que não se pode ser negado para a greve dos caminhoneiros. Eles escancararam a gravidade, o peso enorme, brutal, da carga tributária brasileira. O grande fator do custo dos combustíveis, como ficou claro, é a carga tributária dos estados, através do ICMS, PIS e COFINS pela área federal, o CID. Então, agora, desta hora grave, está nascendo um outro país, um outro Brasil. Nós temos hoje, nós temos o direito de ter esperança no nosso futuro, porque está nascendo um outro Brasil. Na história das grandes nações, foi exatamente nas suas tragédias que elas encontraram no seu próprio povo a força para construir um novo tempo. Mas é momento também de imprudência. É momento de respeitar as instituições. Mas até é momento também de aflorar a inconformidade. Porque a inconformidade é que constrói a mudança e a coragem para enfrentar desafios, vencer barreiras e construir um novo e melhor Brasil. Deputado, está aqui conosco também na rádio o presidente da Democracia Cristã, de Amparo, que é o Carlos Oliveira, e o pré-candidato a deputado federal pela Democracia Cristã, que é o Sérgio Escabora, que já foi vereador, já foi presidente da Câmara em Amparo. A Democracia Cristã, como que está se organizando hoje a chapa de deputados? E o Rafael tem uma pergunta para fazer também em relação a isso. É isso, deputado. Pensando no âmbito municipal, com as mudanças da legislação e proibição de coligações, os partidos menores ficam complicados. Qual vai ser o caminho do partido do senhor? E o que os senhores estão pensando agora já para a eleição municipal? A democracia Cristã de menor já não tem mais nada. Nós somos um partido hoje muito forte no país. Muito. Nós estamos saindo com chapa completa para os deputados federais e procurando também ter uma chapa completa para os deputados estaduais. E o nosso candidato, o Carlos, uma pessoa que tem história na cidade, uma história muito forte na cidade, é um dos melhores candidatos que nós temos. É o Sérgio Escabora, deputado. O pré-candidato aqui é o Sérgio Escabora. O Carlos é o presidente da Democracia Cristã. O Sérgio Escabora é o pré-candidato a deputado federal da Democracia Cristã aqui no município. Mais alguma pergunta, Rafael? Deputado, eu queria agradecer. O senhor quer fazer mais alguma colocação? Tem mais algo importante que ficou sem ser dito? Você me perguntou que eu destacasse algumas conquistas minhas para a sociedade. Mas eu vou lhe colocar mais duas ou três. A maior contribuição nossa, a maior de todas, foi a definição do modelo de sociedade a ser construído pelos brasileiros, que está no inciso primeiro do artigo terceiro da Constituição, e que é de minha autoria. São objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Primeiro, o mais importante de todos, construir uma sociedade livre, justa e solidária. E veja a força da democracia Cristã. Só com cinco deputados federais constituintes, nós conseguimos colocar na Constituição justificação o modelo de sociedade a ser construído pelos brasileiros. E, de outro lado, tudo que você tem na Constituição Federal, que defende o contribuinte, são propostas nossas. Sou advogado com formação na área tributária, fui vice-presidente da Comissão de Tributos na Constituição. São exemplos dessas conquistas do contribuinte. O inciso quarto do artigo 150, que proíbe que o tributo tenha efeito de convisco. E a possibilidade do ICMS ser seletivo, ou seja, a alíquota pode ser menor para os produtos mais necessários. Recentemente, o governo do Estado reduziu o imposto dos genéricos, o ICMS dos genéricos, dos dedicamentos genéricos, de 18 para 12. E só pode fazer isso porque nós colocamos na Constituição esta possibilidade do tributo variar conforme a necessidade do produto sobre o qual o imposto incide. De resto, peço a Deus que abençoe todas as famílias de amparo da região. Meu abraço ao nosso presidente Carlos, presidente da democracia cristã em amparo. Um abraço fraterno ao nosso candidato, a deputada federal. Abraço a todos os democratas cristãos de amparo e região. E peço novamente, rogo a Deus que abençoe a todas as famílias de amparo e região. E muito obrigado pela oportunidade extraordinária que me foi oferecida pela rádio para poder conversar com todos os ouvintes. Um forte abraço a todos. Deputado, eu que agradeço a participação e desejo boa sorte nessa nova jornada, nessa nova caminhada com a candidatura à presidência do senhor. O presidente da democracia cristã, o Carlos Oliveira, e o pré-candidato a deputado federal, Sérgio Escabora, também está mandando um abraço para o senhor. E agradecendo a participação do senhor aqui na rádio e hoje com a gente. E a gente fica com o presidente, com o nosso candidato, que eu vou cumprir o momento, que eu vou ter amparo. E a gente aguarda quando o senhor vier, o senhor vem pessoalmente aqui na rádio e fala conosco novamente. Vai ser um prazer. Tá ok? Muito obrigado. A todos vocês um abraço. Um abraço. A gente falou aí com o pré-candidato a presidente da república pela democracia cristã, o ex-deputado federal constituinte e duas vezes deputado federal, José Maria Eimael. Ele que ficou, ele mesmo disse aqui a sua trajetória, a trajetória da democracia cristã. Ele que ficou conhecido pelo jingle, né? Ei, 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 Eimael, um democrata cristão. Realmente. E nós vamos ouvir, pelo visto, né, Rafael? Olha lá, tá aqui, ó. Tem até o jingle aqui, ó. E aí, ei, ei, Eimael, um democrata cristão. Na presidência 27, o nome é Eimael, pela família e pela nação. Então, tá bom.